Os novos donos velhos. Os novos donos tropeçam nos antigos. Enchem os grémios, as igrejas, as pãs, as pãs, as coçam pudicamente as partes da vergonha. Trocam galhardetes, salamaleques, tintas, pluralistas, pálidos, ainda, ontem, eilos, agora, inchados. Heróis autocondecorados da coisa pública não tiram o olho da privada. A meteorologia é-lhes favorável por enquanto, mas temem os tremores. da terra, em, nome, da, vida, curta. Soletram a história, sono, lenta. Diz-se, pessoa, a Europa, jaz, posta, nos cotovelos. O rosto com que fita é Portugal. Os novos donos velhos estão com a Europa deles que está com eles, mas viram pessoas e coisas do avesso, onde se via rosto. Põem eles, tra-zeiro, e divertidos com a fita. Lá, vão, cantando, evacuando, patrioticamente, até Portugal ser, de novo, um país de chaca.